Têm como carisma a assistência aos doentes e encontram na contemplação e no abnegado serviço ao próximo o seu caminho de santidade, as Servas de Maria. Esta instituição, fundada em Espanha no século XIX por Santa Maria Soledade de Torres da Costa, celebra este ano o seu 75º aniversário de missão em Portugal. A efeméride foi assinalada por um tríduo eucarístico, concluído no passado domingo na Igreja Nossa Senhora dos Anjos em Lisboa, com uma solene celebração presidida por Dom Joaquim Augusto da Silva Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e concelebrada por vários sacerdotes próximos à instituição. Em suas palavras, o parlado salientou a importância deste carisma dentro da Igreja e da sociedade. Nós estamos a celebrar 75 anos da presença das religiosas Servas de Maria em Portugal e, concretamente, como disse a Imã no início da celebração, nesta cidade de Lisboa. Nelas, nós podemos constatar que só quem dá a Deus o que é de Deus é que sabe dar a César o que é de César, ou seja, a reconhecer em cada doente, acamado, só necessitado de ajuda, a sua dignidade de Filho de Deus, com quem o Senhor Jesus se identifica ao dizer, adorci e visitaste-me. Consagradas a Deus, sua pretença, por chamamento a uma especial vocação e vivendo em comunidade, as Servas de Maria dedicam-se aos infernos, de forma suícita e gratuita, movidas pelo amor de Deus. As Servas de Maria, na sua vida, unem a contemplação à ação, a oração ao postulado. Seguem Cristo na oração e prolongam a sua oração no serviço a Cristo, presente nos enfermos. Os enfermos são para as Servas de Maria, sacramento de encontro com Cristo. Nos enfermos, elas descobrem pela fé a face de Cristo, o sofridor. Já próximo ao final da missa, foi entregue às irmãs, na pessoa da sua superiora, um quadro contendo uma bênção papal, dispensada à congregação pela feliz ocasião destes 75 anos. A cerimónia encerrou com um hino à fundadora, entoado pelo cor e banda juvenil dos heraldos do Evangelho, que a convite da organização animaram a Eucaristia. As comemorações estenderam-se ainda um pouco mais, desta vez com um convívio à mesa. Ótima ocasião para animadas conversas, nas quais todos se enriqueceram com a experiência destas, que desde há 75 anos, são em Lisboa o consolo de muitos doentes. O que você achou a cerimónia de hoje? A cerimónia me pareceu muito solemne e, sobretudo, em nosso coração havia uma acção de graça imensa por o don de nossa vocação e o don de estar aqui em Portugal, e de poder também trazer a Cristo aqui em Portugal, em nome da congregação. Foi uma celebração linda. Eu me emociono muito, é verdade, são 75 anos de entrega muito generosa de todas as irmãs que estão ao pé dos enfermos, dando realmente a sua vida em favor de eles a Deus. São essas lâmpadas, como essas lâmpadas do Sagrado, que estão aí iluminando essa presença, assim a Sérvão de Maria. A impressão é de uma gratidão imensa, primeiro, a Deus, que nos tem otorgado a Sérvão de Maria poder viver 75 anos aqui em Lisboa. De todas as irmãs que, ao longo dos anos, têm feito uma alabança ao Senhor, com cada noite ao pé do enfermo ou na casa, as que têm tenido que trabalhar em casa. E agradecimento a todas as pessoas que nos acompanham. E Santa Maria soledadão, fidelidade às suas filhas. Desvelo por os enfermos e gratidão a Deus, que nos segue dando o gozo de uma vocação.